Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série do modo carreira, beleza? Bom, como vocês viram aqui, o título hoje tem a final da Libertadores, né cara? O primeiro jogo, o jogo de ainda vai ser na nossa casa E depois vai ser na casa dele, mas vai ser no outro vídeo, beleza? Porque ainda tem muito caminho pela frente ainda Faltam ainda 4 jogos todo brasileirão E falta a final da Copa do Brasil, né cara? Então, haja um pouco de paciência, né? Porque vai ser daqui a dois vídeos ainda a final definitiva da Libertadores, tá? Hoje tem Ponte Preta e Grêmio pelo Brasileirão também, né? E vamos lá, a gente vai ter que poupar nossos jogadores nesses dois jogos Jogar com as reservas, porque é o jeito, né cara? Porque senão a gente não vai ter jogador pra jogar a final da Libertadores Então vamos lá, quando escalar aqui eu volto, beleza? Cara, eu esqueci que não dá pra escalar o time todo reserva Porque não tem jogador, né? Suficiente Então vai ter que ser assim mesmo, cara Vou colocar o Marcelo Morano O Carmelano E o Gabriel Pelo menos... não O Melano e o Gabriel Pelo menos aí pra jogar, né? Eu não vou deixar... eu vou deixar o Rafinha, cara Eu não vou deixar o Gabriel porque o Rafinha é mais importante Não, não vou deixar o Rafinha porque o Gabriel é mais importante, né? Então eu vou deixar o Rafinha aqui Que ele aguenta mais corrida e tem mais energia, né? Se eu deixar o Gabriel aqui ele vai gastar energia toda E não vai sobrar pro próximo jogo, então É... vamos lá E eu conto o Grêmio fora de casa Só vamos, é Roberto, jogo do destaque deles Isto é um verdadeiro desejo Lembro-me do último encontro em que estas equipas mediram forças A equipa da casa venceu num desafio muito bem jogado, lembras? Olha, esperemos que o jogo hoje produza exibições da mesma qualidade deste que nós vimos Isso aí Olha lá então, velho Pela seninha aqui Porque há hora de Jogar, mano Faz tempo já que eu não jogo Fifa E vamos lá, mano Tempo de uma defesa organizada O Melano Ah, Marcelo Ah, velho Do nada os caras apareceu ali, cara Sérgio, não tava ali, mano Boa pro Marcelo Moreno Que passo o Rafinha, velho Ah, cara Arrugue esses caras que vem cortando do nada, né? Nossa, nem desse split pra baixo Caraca, juiz Marca falta aí que os caras tão pegando demais Usamento na área Meio ano de cabeça Marcelo Moreno Muito fraco Vamos lá, gente O jogo tá muito morto pra gente A gente tá conseguindo passar Nosso respectivos Defens... Adversários, defensores Vamos melhorar isso aí E deslizar, velho Tá difícil de driblar demais Vou tomar, velho Os caras tão pressionando demais, velho Nessas horas que eu tomo Quase Ai, ai, Kleber Gladiador Caraca, os caras tão metendo no carrinho E vi que tá atacando Dane-se, né, velho Beleza, então, mano Ah, tomei É incrível que todo jogo eu tenho que tomar um gol, né? Já falei isso, jamais é verdade Não tem como, cara, não tem como Essa defesa horrível aí não vai ter como, não Tem que tomar gol todo jogo O cara vai me complicar mais, porque, cara Pô, sada, mano Uma coisa que eu dei mole Foi ter liberado muito jogador, cara Do início Inclusive jogador jovem, né? Milano Caraca, consegui empatar ainda, mano Boa Mas do nada o time se expirou, sabe por que tomou gol? Hum Mas como eu tava falando, é Liberei muito jogador, inclusive os jogadores jovens ainda Muita gente me alertou no comentário e não tinha Não tinha Era atenção, né, mas Acabou que eu fiquei Sendo o erradão da história Bem mole mesmo E tá aí 1x0 1x1 Gol do Milano Cara, o Rafinha tá muito doido, cara Tá jogando ali no Caraca Vamos lá, vamos lá Ai chega, maçã morena Oxe, podia ter jogado na frente, Milano Caramba, velho Boa Milano Vai fazer moleque Toma Pô Milano, caramba Melhor contratação até hoje Tá lá, mano Lucas Milano 2x1 Virada Final, hein Caraca, que drible milimétrico ali que ele deu Sufoco Ufff, sufoco Mas tá aí Oitenta minutos 2x1 Boa Chumelando 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 Nossa Boa defesa do goleiro Vamos lá Wallace de cabeça Que isso Olha, ele atravessou a bola Deideiro, hein E bug escruti É uma grande vitória para o treinador Os seus jogadores aguentaram Pô, velho Parece que a gente ganhou, hein Brasileirão, velho Terminou Olha lá Sufoco, mas foi, velho Beleza 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 Tá aí O resultado da rodada de hoje Mas agora não importa mais Já ganhamos o Brasileirão Finalmente, né Depois de tanto tempo já A pressão está aumentando A direção do Flamengo Categórica Queremos a taça Já conseguimos já, né Já conseguimos, velho Mais um Brasileirão aí O segundo O segundo Brasileirão O segundo título Da carreira É, então vamos lá Jogo contra o River Plate Caraca Isso nem se uniforme Só, mano Me quebrou, hein Eu vou colocar ele de branco mesmo O jogo de ida Vai ser a nossa casa primeiro Vamos lá Eu achei que a gente não conseguiu Jogar esse jogo contra o Guernherme Por causa que a gente estava Com o time reserva, né Mas já acabou que deu boa Tem isso aí, vamos lá Colocar ele de branco mesmo Vai ser muito da hora Esse jogo, cara Vamos lá Bora lá, mano Finalíssima da Libertadores Olha esse estádio Achei que ia ser Na nossa casa, mas O jeito vai ser um estádio Bem diferente É apenas ir de volta Não ir fora em casa, né Mas Está contando como mandante Porque se eles fizeram gol aqui E empatar com gol E a gente fizer 0 a 0 Lá na casa deles Vão ganhar com certeza, né Mas É ir de volta E está valendo como mandante Beleza Mandante e visitante Isso aí, vamos lá Final da Libertadores Primeira vez aqui no canal, hein Vamos lá Não fez falta aquilo ali, velho Está certo Acabou por levar longe demais o seu esforço E o que é que ele vai fazer O cara chegando Não teve jeito Pedro Silvestre não chegou junto Tomamos gol, velho Azevedo Olha lá Outro cara 1 a 0 Merda E a bola vai outra vez ao centro O jogo mal começou 10 minutos depois Aí está 1 a 0 O marcador Teve o jogo A bola andava perdida Mas não por muito tempo Está na defensiva Ledesma Atenção A Gabriel Toma Golaço Golaço, mano Que passe do Diego Barcelos, hein Certinho Perfeito, ó Arrancada Uma De teste Chapou lá pro gol 1 a 1 Vai ficar chegando de novo Olha só A gente vai tomar outra de novo, cara Se a gente tomasse outra Vai ficar muito complicado O que é Volta aí. Espera aí, mano. Vamos lá, Chicão. Nossa vez, mano. Nossa vez, nego. Tô sentindo. Eu falei, pô. Eu falei. Olha lá. Onde falta, Chicão, mano. Gente. Olha lá, cara. Bolaço. 2x1. Virada. Os caras nem pulou. Gabriel. Olha só. Defesa do goleiro. Ainda mexe a jogada. Mas que mal. Mal canto. Esta defesa vale muitos pontos. Vale muitas vitórias, David Carvalho. O que? O que? O que? O que? tá lá e isso em um vídeo goleado em jogo começou difícil 3 a 1 primeiro tempo muita coisa é maior olhada da história da final libertadores infelizmente só que é um pouquinho fácil né mas vamos lá e eu pode falar nada ninguém pode afirmar nada ainda que é fifa é fifa né cara estou ligado que é meio que a luz esse jogo o melano será que saiu outro olha só que me pegando demais também só jogada cabulosa a cara com o dianteiro contrário este guarda-redes prova de água era santos sobrou com a firma não deu o milano olha só chega não deu o boleto o golpe de cabeça e aí é quase passar em por trás cara excelente jogada defensiva Olha, boa Flip! Grande goleiro. Elias. Acaba o primeiro tempo, galera. Um grande jogo. Opa. Perfeito. Passou a Rafinha de novo. Achou. Chuta. Caraca, errou. Ah, velho. O bicho estava com L1, mano. Ah. Boa, cara. Pega. Ah, na hora. Tá bom, tá bom, tá bom. Primeiro tempo dá 3x1 já o jogo. Nossa casa aqui. Entre aspas, mas... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente pode falar nada ainda. Como disse ninguém pode afirmar nada ainda, cara. FIFA é FIFA. Vocês estão ligados como é que é? A gente pode fazer um gol aqui, marcar um gol na casa deles. Vai ser o bolso. A gente também está jogando pra caramba, hein. Mérito nosso. E temos o privilégio de assistir a isto. Que bom. Vamos lá. Ele é fantástico. Reparem bem como ele leva a balão os pés. Boa jogada da equipa. Esta equipa é Matreira. Atrai o adversário que foi a esta zona específica. É nossa, hein. E depois de um abrir e fechar de olhos, muda de velocidade e mete os jogadores do lado contrário, apanhando o adversário distraído. Mas que abertura fantástica. Boa, Gabriel. Ah, tá em cima. Ô, Rafinha. Percepta aí. Deixa o cara passar, não. Não vai passar nada, filho. Isso. Vamos lá. Boa, mano. Boa, Gabriel. Este foi um bom toque. Este passo foi meio gol. Boa, Gabriel. Ah, cara. Que pezinho é esse? Conseguirá rematar? Gabriel, de novo! Uh! Jogando demais, cara. Jogando demais a Flamengo. Isso! A cação tá como? Cavalo. É do jogador. Bem feito. Grande passo. A defesa está em apuros. Eram tantos os defesas. Estava mesmo a ver que alguém iria conseguir ficar com a bola. Tenta repetir a dose. Há pouco foi importante. Estar a jogar num espaço importante entre a linha avançada e a linha média. Vamos ver se dá outra vez o resultado. Ua! Que isso, Milano! Grande jogada! Vai fazer! Vai, moleque! Jesus! Não acredito, cara. Estão levantadas as placas. O treinador refresca a equipa. É a primeira alteração na sua equipa. O treinador esteve bem ao tomar esta decisão. Este jogador já estava a dar pouco à equipa. E precisa de uma... Silvestre ir pra fora. Tá bom. Estão a cortar todos os caminhos da baliza, David Carvalho. Estão a cortar todos os caminhos da baliza, David Carvalho. E vai. 11 chutes pro gol, Jaca. Não vem se a gente tá fazendo isso aqui tudo. A gente vai tomar lá um... Um gol sai e vou deixar nossa cabeça fria. Com um balde de água fria. Enfim. Com um balde de água fria. é, se vê. O cheiro vai ficar na cabeça fria. Agora, gente. Marcação cavala. Vai, vai. Isso, Elias. Isso! Vai, entendido. Boa. Caramba, gente. Caramba. Boa, Chicão. Passa nada, filho. Boa. Ah, não sei porque eu cheguei pra cima Sabendo que ia perder Oh, Rafinha Oh, Rafinha Vai, tem melano O cara marcou na hora Nossa, fui direto, achei que ele ia tocar ali Vamos lá, os caras vão puxar o segundo gol Ficar tranquilo no segundo jogo, tá? Não pode fazer isso Oh, Flamengo Vai, Gabriel Falta Será que saiu outro do xicão? Será, mano? Ui, a sol, mano Tá bom, tá bom Não dá pra cruzar, Diego Não dá É direto Era direta Bora, 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 bora Marcação Opa, não foi Falta GG Tô gostando de ver juízo hoje Ah, demole Passou ainda Tinha passado Uh, que isso Certeiro Caraca Que isso, hein, Flamengo Jogion demais Boa Que isso, Cáceres, na moral, mano Um dos melhores jogadores de hoje Boa Vai, Gabriel Ah, Cáceres Que goleiro é esse, mano? Passou invocado do nada, hein? Olha que deriva do Gabriel, mano Quase foi Ganha um canto Não estou a ver a subir com muita gente E muito menos com rapidez Ai, Cáceres Não deu Vai acabar, mano Vai acabar Primeiro jogo Finalizado aí, galera 3x1 Foi o placar do jogo Acho que ia ser uma goleada, né? Mas ficou por 3x1 mesmo Mano Só deixa mais tranquilo Pro jogo de volta, velho Gostei Afinha Resolou Merda Boa, velho 3x1 Tá ótimo Pesada a gente ter tomado um gol em casa Mas Tá valendo Aí 3x1 Tá aí, eu falei Cáceres foi um dos maiores jogadores, cara 8.6 Foi a nota dele Cortou tudo Passou nada, cara Deixa eu passar nada Serião mesmo Tá aí 100 pontos de fama Um jogo Uma vitória no Vitória em jogo continental E Digo ganho 50 Oportunidade fotográfica Depois do encontro À medida que Que a equipe Se dirige Para o automóvel É Interpre... Interpelada Interpretada Por alguns jovens Jogadores locais Ah, não sei o que tá escrito ele não Mas tá escrito Parece que é Inpertado ou Pelado Não sei Alguns jovens Jogadores locais Que querem dar Uns toques Com Alguns rapazes Do seu clube Ofereço Alguns tratos Tutorafado De jogadores Pois Não pode arriscar Nenhuma lesão Digo alguns jogadores Para colaborar A meio de comunicação Por todo lado Esta pode ser Uma boa manobra Pro publicitário Não tem Temo Para mim Tá Vou colocar Segundo aqui A terceira Vai dar ruim Tá ligado Aí Deu Um game Nada de moral Mas ganho Cansado Desse cara Mas é o que Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Vou deixar só esses dois jogos Mesmo Tá Porque é final Libertadores Aí eu vou deixar O jogo completo Esse jogo como de preto Aqui vai ser desnecessário Então eu vou pular Esses jogos da liga Já que a gente já ganhou tudo Então É isso Valeu Falou E galera Até a próxima É nóis